O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Nice Club em Copacabana Sou mineiro que chupa cana Quero te conhecer Seremos amigos pra valer Samba um pop pra nossas velhas Seu sangue é de groselha É de groselha É de groselha É de groselha Viu? 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 Legenda Adriana Zanotto